Doutor Antônio, como advogado tributarista, qual a sua avaliação sobre a política tributária vigente e o que pode ser feito para que o sistema tributário brasileiro penalize menos o consumo e que possa ser mais econômico com relação à distribuição tributária? Bem, em primeiro lugar, antes de entrar propriamente no mérito da pergunta, o que vem contribuindo para esse entrave do sistema tributário nacional se dá muito pela falta de simplificação dos institutos vigentes. Ou seja, os institutos tributários vigentes não são claros e dificultam muito o manejo do trato do contribuinte, seja ele pessoa física ou jurídica, com as instituições que são responsáveis pela cobrança do tributo. Então, o primeiro passo para essa simplificação do sistema se daria pelo fortalecimento das instituições e uma simplificação do regime tributário vigente. E aí, já respondendo a sua pergunta, eu acho que a tributação sobre o consumo ela é demais onerosa, especialmente para aqueles menores contribuintes, porque se concentra muito as contribuições que se dá sobre o faturamento. A carga tributária hoje, ela de contribuição, representa muito superior à carga tributária de impostos. Então, com isso, normalmente as empresas embutem esse valor no preço da mercadoria e encarecem demais os produtos. Então, a reformulação do sistema de contribuições seria um grande passo para a desoneração das camadas mais pobres. E o senhor acredita que é possível modificar, ou pelo menos a gente superar essa lógica perversa de excesso de tributos ao invés de reformulação do sistema? Eu acho que sim. Talvez nenhuma reforma completa seria necessária, mas sim reformas pontuais em pontos sensíveis que existem no sistema. Tal como o ICMS, que hoje é o tributo que afeta diretamente o preço das mercadorias e vem alvo de uma série de disputas entre os estados. Então, uma simplificação da sistemática do ICMS e talvez uma modificação da forma de cobrança poderia reduzir o preço dos produtos e, consequentemente, desonerar as camadas mais pobres, que são aquelas que consomem e pagam efetivamente o tributo. O combate à sonegação, nesse contexto, ele precisa ser intensificado? Porque a sonegação acaba fazendo isso. Isso é uma lógica perversa, quer dizer, acaba alimentando esse ciclo de altos custos tributários de uma forma indireta. Com certeza. A partir do momento em que o sistema não há contribuição de todos, consequentemente, se onerar uma parte específica da sociedade e, outra parte, aqueles que se excluem da tributação, eles são beneficiados. Ou seja, mas isso vem melhorando os mecanismos de cobrança de tributos da Receita Federal do Brasil, nos últimos dez anos, vem sendo aperfeiçoado e, consequentemente, isso é um dos fatores do aumento da arrecadação. Então, eu acho que o combate à sonegação e o aperfeiçoamento das técnicas de cobrança contribui para efetivamente concretizar o princípio da capacidade contributiva e que todos contribuam ao medida da sua disponibilidade econômica para fins de custear o Estado.